Mastigue bem, observe a disciplina alimentar, durma bem, por exemplo. Confira nove maneiras de perder peso de forma saudável e aumentar sua autoestima. Longe de ser uma questão estética, a perda de peso está diretamente relacionada à qualidade de vida. Porém, para chegar a esse patamar é preciso emagrecer de forma saudável. Dieta ou exercício? Descubra mais sobre isso. Logo depois da vinheta. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, seis em cada dez brasileiros ultrapassaram o peso ideal. Isso significa que cerca de 96 milhões de pessoas no Brasil estão acima do peso. Isso significa que seu IMC, Índice de Massa Corporal, indica se você está com excesso de peso ou obesidade. Portanto, é importante ressaltar que tais situações auxiliam no desencadeamento de diversas doenças ou até mesmo dificultam o manejo e o tratamento. Entre as patologias associadas à obesidade estão as doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca e até certas formas de câncer. Para evitar todas essas desvantagens, manter-se fisicamente saudável e aumentar sua autoestima, veja nove dicas de como perder peso de forma saudável e segura. A perda de peso saudável é necessária para perder peso e manter o funcionamento completo do corpo. Além disso, quanto mais equilibrado e saudável for o seu processo de perda de peso, menor será a probabilidade de você recuperar o peso perdido. Portanto, o primeiro passo para uma perda de peso saudável é ter paciência. Sim. Embora muitas dietas prometam uma rápida perda de peso, a maior parte do peso perdido e até mesmo o excesso de peso é recuperado em um curto período de tempo. Quando isso acontece, tende-se a envergonhar o processo e acreditar que o corpo ideal não pode ser realizado tanto por questões estéticas quanto à saúde. Existem várias dietas, como dietas com baixo teor de carboidratos e dietas específicas, que podem ajudá-lo a atingir seus objetivos. Porém, o ideal é consultar um profissional para saber qual dieta é mais adequada em cada caso específico. Para te ajudar nessa tarefa, compartilhamos essas ótimas dicas. Confira! Preste atenção no processo de mastigação dos alimentos ao falar em perder peso, o primeiro pensamento que vem à cabeça de alguém a parar de comer ou comer menos. É um fato que a perda de peso está diretamente relacionada à quantidade e qualidade dos alimentos consumidos. No entanto, se você quiser perder peso em uma forma saudável, é preciso prestar atenção em diversas outras coisas. Por isso, um aspecto que pouca gente considera é a importância de comer devagar e mastigar bem. Mas por que isso é necessário? Quando mastigamos, o cérebro capta os movimentos dos músculos envolvidos e produz impulsos para o centro de saciedade do nosso corpo. Quando a alimentação é feita devagar e a mastigação adequada, damos mais tempo ao cérebro para concluir esse processo, permitindo que nosso corpo se sinta saciado mais rapidamente. Com isso, naturalmente é possível comer porções menores, pois o próprio corpo permite o momento da exaustão. Como alimentos que ajudam a queimar gordura são aliados muito importantes para quem quer perder peso de forma saudável. Muitos deles até melhoram esse processo. Os chamados alimentos termogênicos aumentam a temperatura corporal, ou que aumentam o metabolismo, ou que levam a queima de mais gordura. Na lista de alimentos termogênicos temos Pimentão vermelho, pimenta, laranja, kiwi, mostarda, brócolis, repolho picado, espargos, sardinha, salmão, bacalhau, sementes de linhaça, ruivo, guaraná, chá verde, café além desses. Existem outros alimentos que também promovem a queima de gordura no organismo. São eles Farelo de aveia Melhora o funcionamento intestinal e ajuda a reduzir a absorção de gorduras e carboidratos. Banana Ajuda a dar sensação de saciedade. Frutas com limão Controle a absorção de gordura no organismo. Azeite extra virgem Reduz a inflamação celular Abacate Ajuda a reduzir a fome Ovo Promove saciedade Assuntos básicos da disciplina alimentar. Mas além do cuidado, a frequência das refeições é outra coisa importante para quem quer perder peso de forma saudável. É muito importante que você respeite os limites e sinais do seu corpo, inclusive evitando comer mais do que acha que precisa, por isso manter uma rotina alimentar é muito importante. Portanto, tente comer a mesma quantidade de comida todos os dias. O horário mais adequado inclui três refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, em horários específicos do dia e intervalos que deem ao corpo tempo suficiente para consumir. Evite restrições Mas faça não exagere na primeira dica para perder peso de forma saudável. Comentamos que é bastante comum as pessoas considerarem parar ou comer menos. Lembra, essa é uma característica muito comum em dietas restritivas. Porém, esse tipo de perda de peso traz duas coisas. A primeira é que quanto mais abrimos mão da comida, mais queremos consumir-la, o que pode até funcionar em conjunto. Outra é que o corpo precisa de todos os tipos de nutrientes para se manter saudável. Portanto, o ideal é encontrar o equilíbrio, comer variado, mas sem exagerar na quantidade. Então fique claro que alimentos ricos em açúcar ou sal, altamente processados, gordurosos e com outras propriedades não naturais devem ser evitados não só por quem quer perder peso, mas também como forma de manter uma boa saúde. Aumente sua ingestão diária de água. Além de manter o corpo aprimorado e hidratado, comer entre as refeições ajuda a diminuir a fome e a diminuir a retenção de líquidos. Mas para emagrecer de forma saudável é importante ficar atento em quanto e como consumir água e outros líquidos. Por exemplo, você deve evitar beber durante as refeições. O ideal é 30 minutos antes ou 2 horas depois da refeição para evitar inchaço. Obrigado por assistir até aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like no vídeo.